E estamos em direto para mais uma reportagem aqui na Zorra e vamos entrevistar a Sra. Presidenta. Oh Sra. Presidenta, diga-nos lá então... Não é assulto que não é Presidenta, o Presidente não está aqui, é só nas minas. Está bem, diga-nos lá, porquê salvar a Zorra? O que é que isto tem tão importante? A Zorra é só de 32 e transportou toneladas de carvão para produzir energia. Então, se é preciso de energia, porquê dar o pedal a estes mandriões? E estamos aqui com o mentor da Rota da Zorra. O que é que nos espera? Que aventuras é que nos esperam? Isso não está tão a falar. Agora já está bom. Agora já está bom. O que é que nos espera aqui na Rota da Zorra? Vai ser uma dureza incrível. Vai ter cerca de 800 metros acumulado. E diversão, não há diversão? Divertido, vai ser sofrimento, sofrimento, sofrimento. Nós acabámos de dar uma volta e estamos a ver aqui o ar cansado das pessoas que acabaram de dar a volta. Eu conheço algumas coisas interessantes por cá. Mas não vai dizer porque você já está censurado. Então Rui, estás a gostar do reconhecimento do percurso? Estou sim senhor, nunca piora. Nunca piora. Até descer sempre a subir, não é? Exatamente, sempre a descer de costas. Olha. O que lhe faz ali aquele Pokémon? Aquele Pokémon, anda à procura do Pokémon. Não, 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 não Obrigado.